Agora o bicho faz bicho Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Chegou a tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral, também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Chega pra lá, chega pra lá Tô chegando e vou passar Chega de repente, vai ser diferente Chega na minha frente, meu irmão Não, não fico isso não Tô chegando, é de ladrão Porque quando eu pego, levo pela mão Não mando recado, eu vou na contrabão Não dá bobeira não, cê tá na minha mão Segunda-feira é só história pra contar Não tenho ideia não, não quero confusão Mas vamos juntos que hoje o bicho vai pegar Quem tiver criança chora, mas a mãe não escuta E você nada pra fora Mas a bala te puxa Hoje pode ser meu dia Pode até ser o seu A diferença que eu vou embora Mas eu mevo que é meu Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Muro de concreto, o bom de derrubar É de rua e a pau vai quebrar Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tropa de elite, osso duro de ruer Pega um, pega geral e também vai pegar você Tá de bobeira